Comigo na palma, galera E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E fiquei louco a olhar E foi assim Pintaram tantas coisas pra mim Que nem dá pra acreditar E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E fiquei louco a olhar E foi assim Pintaram tantas coisas pra mim Que nem dá pra acreditar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Mas era, era como um sonho bom Um lindo toque pra me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar E foi assim Uma deusa feita de amor Uma deusa feita de amor Brilhou, sorriu para mim E me beijou, ser feliz e me beijou E me beijou E me beijou Deixando o cheiro de jasmin Deixando o cheiro de jasmin Para sempre dentro de mim Era como um sonho bom Um lindo toque Um lindo toque Um lindo toque A me despertar Um lindo toque E me beijinha Um lindo toque E um lindo toque Um lindo toque E aí Um lindo toque Mas era como um sonho bom Um lindo toque a me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Mas era como um sonho bom Um lindo toque a me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Mas era como um sonho bom Um lindo toque a me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Jorge Vecino Bebeu Bebeu, guitarra, vômes Obrigado, Jorge Obrigado, rei